Queremos aconselhar o doutor Abel, estar no Conselho da República, a vida de para já é dentro do FPU. Se o doutor Abel achar que tomar outro rumo for do FPU, este povo vai castigar, porque é o povo que pediu a FPU. O MPLA ainda continua dando esperança a este povo de que é o partido mais organizado, é o partido que é capaz de corresponder com os anseios do povo angolano. E vamos logo ao primeiro tema. Com a legalização da Frente Patriótica Unida, FPU, que futuro a organização política terá nos próximos pleitos eleitorais? Começo com o doutor Mabanza. Doutor Mabanza, Abel Chivukvuku tem agora o para já servir Angola legalizado. Que futuro pode-se esperar da Frente Patriótica Unida? Muito bem, caríssimo jornalista, boa pergunta. Em princípio, precisamos afirmar que ocorreu um ganho da democracia em Angola, mais uma vez, concretizada desta vez pelo nosso Tribunal Constitucional, que tem por Constituição e lei a legitimidade e a responsabilidade de tratar de processos de legalização de partidos políticos, mais uma vez, o Tribunal Constitucional apresenta-se como um tribunal idôneo, por ter desta feita analisado o recurso que aquele projeto de partido antes, projeto agora partido político, e chegou à conclusão de que agora pode, apesar daqueles todos os chumos que foi tendo durante o tempo dos anos passados, que resultaram das insuficiências, como diz a informação oficial, mas desta vez, possivelmente, ou talvez o projeto terá concluído, terá cumprido com os requisitos que a lei impõe. Para já, saudar o projeto, que antes era projeto, que agora é partido político, porque entra agora na senda da política nacional, é um partido que tem como cabeça um político muito conceituado. Penso que Angola ganha, do ponto de vista político, com a inserção de mais um partido político. Por quê? Porque, assim, vamos concretizar, mais uma vez, a ideia de que estamos em democracia, apesar de ser uma democracia nova, mas Angola vai mostrando nos seus últimos anos de que, no concerto das nações, tem vindo a contribuir com várias ações e atos para uma democracia que se preze. No entanto, sobre a pergunta que faz sobre o futuro da FPU, eu penso que, com a criação do Prajá Servir Angola, a FPU já não terá a imagem que teve, sobretudo, depois das eleições de 2022, porque eu acredito piamente, como quem diz, que será muito difícil uma decisão do presente do Prajá ser tomada no sentido de continuação neste projeto. Neste projeto ou ainda nesta designação FPU, porque é uma designação apenas que significa junção de esforços de determinados partidos políticos, que são, no caso, três agora, porque antes estava o Bloco Democrático e a Unita, para já era apenas o projeto que agora é partido político. Agora, a ideia é de que a Frente Patriótica Unida seja constituída por esses três partidos políticos. Mas, precisamos entender primeiro que a FPU como tal não existe como ente, não é? Ou seja, não é um ente com personalidade jurídica, como acontece com coligações de partidos que servem de base para efeitos eleitorais. No entanto, uma designação escolhida apenas, como disse no início, para significar a união de esforços para fins eleitorais. Eu acredito que, tal como Abel Chivoucu Vucu não poderá aceitar, por exemplo, coligar-se, porque a ideia da Frente Patriótica é o de que haja, no futuro, em breve uma coligação entre esses três partidos políticos. Eu acredito que, com a ambição que Abel Chivoucu Vucu tem, que ele é característico porque a história já nos ensinou várias várias lições para este sentido esteve na Casa CE queria criar um partido dentro da Casa CE e pelo sinal não foi aceito e precipitaram a sua expulsão entre parênteses desta vez não vai ser diferente acredito que tal como ele não aceita a UNITA também não vai aceitar que deixa de ser UNITA porque a ideia de a FPU ser coligação significa ou implica necessariamente a extinção dos símbolos de cada partido e eu acho que os veteranos da UNITA não poderão aceitar tal coisa Doutor Damião como é que olha para a legalização do partido a legalização do Praja Servir Angola como é que olha para esta força que futuro terá a Frente Patriótica unida com a legalização do Praja Servir Angola bom mas outra vez muito obrigado para dizer que com a legalização do Praja Servir Angola foi sempre o pensamento da direção da UNITA e na pessoa do seu presidente engenheiro Alberto Costa Júnior foi um esforço que a própria Frente Patriótica unida fez e o seu coordenador também sempre esteve ao lado deste projeto com perspectiva de poder legalizar o projeto bom o doutor Mabanza já disse bem é um ganho sim é um ganho para o país é um ganho para o país mais um partido político ok agora quais são os motivos que fez com que chumbassem o projeto antes das eleições de 2022 e depois das eleições por quê por quê e quais são as razões de legalizarem hoje o projeto como disse no princípio todos nós é a vontade do próprio coordenador do projeto que é o coordenador da Frente Patriótica unida mas isso estamos aqui a dizer os mesmos requisitos que o Prajá apresentou hoje é que sempre apresentou por que que não foi legalizada ok esta é uma decisão política mas também nós estamos a dizer a Frente Patriótica Unida não morre com a legalização do Prajá é um ganho também para o projeto a própria Frente Patriótica unida foi sempre o pensamento de legalizarem o Prajá servir Angola na verdade o seu líder que é o Dr. Abel Chivago Roco é um político que todos nós conhecemos com a legalização desse Prajá servir Angola pode acreditar e digo isso com viva voz aos demais e ao Dr. Mabanza que a Frente Patriótica não morre com a legalização do Prajá servir Angola por uma razão muito simples o FPU é vontade dos angolanos é vontade da sociedade angolana não é mera vontade só dos próprios militantes e quadros da UNITA é o povo angolano que pediu nós queremos alternância dentro deste país mas é possível sim é possível unirmos todas as forças vivas os partidos políticos dentro desse país queremos alternância para retirarmos o empelhado do poder esta é a vontade do povo angolano do Tomabanza o outro sim o Dr. disse muito bem será que o Dr. Abel vai querer fazer uma coisa doc para sair da Frente Patriótica este não é problema para a direção da UNITA nem muito menos a direção do FPU o próprio povo angolano vai julgar porque o povo angolano que pediu Dr. Daniel acha que Abel Chivocufuco na altura em 2022 com os sucessivos chumbos do seu partido só aceitou a Frente Patriótica porque já não tinha saída para concorrer em 2022 eu não digo isso porque o Dr. Abel em um quadro do país tem noção o que é que ele quer tem noção a direção da UNITA na pessoa do seu presidente do partido ouvindo a voz da sociedade que é o povo e é bíblico a voz do povo a voz de Deus o povo angolano pediu que precisávamos unirmos esforços e nós entendemos que nesta união de esforços o Dr. Abel seria também uma peça fundamental e assim convidou-se o Dr. Abel e aceitou o projeto aceitou o projeto mas repito FPU é vontade do povo angolano apesar que o Dr. Sabimbe já pensou em criar esta união de partidos políticos para operar a alternância mas em 2022 foi a vontade do povo angolano o povo angolano pediu a sociedade pediu e nós a Unita apenas respondemos sim pronto estamos aqui para abraçarmos esse desafio Dr. Mabanza como é que olhas para as declarações do presidente da Unita ou melhor Adalberto da Costa Júnior quando disse que a legalização da frente ou melhor a legalização do Prajá Servir Angola é uma decisão política não penso que penso que o presidente daquele partido estará a ver sombra onde não há porque e isto é característica daquele partido porque do ponto de vista sociopolítico sabe-se que existe o Tribunal Constitucional que nos primeiros tempos por o projeto para já não ter reunido os requisitos que a lei impõe para a criação de um partido político terá chumbado não é o projeto e isso é isso é que acontece com qualquer vou já terminar só um ponto sabe quais são os requisitos que o Tribunal sempre reconhece ou seja sabe quais são os requisitos em que o Tribunal sempre reclamou que não pudesse legalizar o prajá servir a novo eu vou já chegar aí o próprio Tribunal disse que a bandeira do prajá é igualzinho não é a bandeira que um dos partidos políticos apresentou em 92 é um dos elementos agora será que mudou o símbolo do prajá servir a novo é esta razão que o Sr. Presidente disse que essa decisão é política porque os mesmos requisitos que o Tribunal exigiu o prajá apresentou foi chumbado são os mesmos requisitos que novamente voltou a apresentar nem mudou os símbolos que é a bandeira doutor Damião eu estou a me referir de uma informação oficial porque há um despacho do Tribunal Constitucional na altura que dizia que não é possível a legalização do projeto para já porque houve insuficiência de apresentação das declarações sabe que para que um projeto seja aprovado é preciso que apresente um determinado número de assinaturas do apresentou doutor Mabaz portanto houve uma insuficiência é uma adição política é por uma razão muito simples é ofuscar a FPU não calma só doutor Daniel vou já terminar o que aconteceu depois é que houve recurso houve recursos que portanto terá o Tribunal pedido que o projeto pudesse completar ou pelo menos comatar a insuficiência e desta vez com a insistência com o prosseguimento do recurso acabou por ser aprovado agora insinuar que a aprovação do para já terá sido alguma decisão política bom penso que não é o sentido verdadeiro daquilo que se deve considerar porque isto pode significar necessariamente alguma desinformação o hábito dos partidos da oposição mas não é verdade do ponto de vista sociopolítico e científico nós devemos considerar essa decisão do Tribunal Constitucional como sendo uma decisão de um tribunal que está legitimado para tratar os processos de criação de partido político e desta vez o projeto completou ou com uma toa as insuficiências e só assim então temos esse partido aprovado portanto nenhum partido político deve aliás pelo princípio da separação e interdependência dos órgãos de soberania nós sabemos que não é possível que um partido político se interfira nas decisões de tribunais isto não aconteceu mas tem acontecido com o MPL nunca aconteceu tem acontecido com o MPL e eu vou lhe dizer vou dizer ao doutor Mabanza honestamente não é doutor Mabanza a nossa análise não é por ser da oposição é primarmos pela verdade se queremos bem para este país é preciso primarmos pela verdade mas a verdade é esta doutor é que o Tribunal Constitucional esta decisão é política por uma razão muito simples não tem justificação não por uma razão muito simples o tribunal sempre alegou de que o símbolo de Prajá é igual a um partido político em 92 e o Prajá não mudou os símbolos quem está a ser o falso e o verdadeiro não doutor Damião penso que está as afirmações do senhor presidente do partido ele disse ele disse o presidente é um desmotivo é um dos motivos os mesmos requisitos que o tribunal o mesmo requisito que o tribunal exigiu na altura é que apresentou novamente é que apresentou novamente é por isso que o senhor presidente disse que essa decisão é política sabe qual é porquê que é política a intenção é ofuscar a FPU estão enganados repito FPU é vontade do povo angular Doutor Damião com estas pretensões de sair da zona daqueles quadros que fazem acontecer a FPU acha que com a legalização do Prajá Servir Angola Abel pode permanecer na FPU? O Abel vai permanecer vai permanecer no FPU por uma razão muito simples FPU é o conjunto de partidos políticos e sociedade civil para tomar o conhecimento do doutor Amabanz não é só os partidos políticos está aí a sociedade civil o doutor Francisco Viana representa a sociedade civil na FPU portanto o doutor Abel vai continuar na FPU e aliás repito aqui se o doutor Abel é aquilo que o doutor Abanza disse não sou eu doutor Abanza que disse e egoísta de poder não é eu doutor Abanza mas eu olho para o doutor Abel ele deve pensar o país olhar para o país olhar pelo sofrimento do povo angular agora se decidir tomar rumo de uma outra maneira o povo amulano vai julgar e vai sancionar o povo amulano significar uma união é um agregado entre os partidos políticos partidos políticos e a sociedade civil desejam desejam atingir o poder de forma desmedida mas o que acontece é que quem tem feito sim desmedida no sentido de que nesse momento estarão a a querer portanto o poder usando todos os meios e um dos meios tem que ver com essas insinuações não em todos os meios de que o povo também está na frente patriarca unida legalmente não é verdade com requisitos que a constituição orienta porque nesse momento o povo está muito evoluído de tal forma que já não aceita políticos que afirmam coisas e não e não e não e não estão a concretizar aquilo que confirma que afirmam e é característica de muitos líderes da oposição portanto é diferente do MPLA que está a falar está a fazer portanto com a fome no país está a fazer está a falar está a fazer não podemos isso não é verdade não constitui um problema isso não é o agora falar dessa questão não é a linha ideológica do MPLA é um falso problema o MPLA foi criado em 1956 e desde este ano levou a cabo como é que está hoje a sociedade como é que está o país os seus ideais da democracia social fictíssimo democracia deve ser fictíssimo em 92 em comunhão com outros partidos forneceu a a a mensagem ao mundo de que a partir dali teríamos o gomo do multipartidarismo que já era previsto sabe quem trouxe a democracia sabe quem trouxe o doutor o doutor Damião poderá dizer é a unita que trouxe a democracia isso não é verdade porque se lerem eu não sei se o doutor Damião tem lido os estatutos tem feito estudos comparativos dos estatutos vamos ler bem para entender sobre a democracia desde 1956 já previram essa questão do multipartidarismo não faça isso logo no preálogo quem trouxe o partido único quem trouxe o partido único poderá já começar a abrir expressões nós somos jovens vamos falar a verdade para contarmos verdadeiras coisas desse país vamos agora doutor Damião olhando para a Frente Patriótica Unida houve a predição de Francisco Viana no princípio abandonar a FPU posteriormente voltou temos o bloco democrático que vai sair vai sair atendendo os dois pleitos eleitorais que passaram ainda não concorreu e em 2027 vai ter que concorrer com o partido político e temos também aí agora o Abel Chivucovoco a legalizar o seu partido ou o Tribunal Constitucional a legalizar o seu partido não acha que a frente este é um adeus à frente patriótica não é possível por uma razão muito simples hoje legalizou-se o partido do doutor Abel o doutor Abel tem todos os requisitos para continuar no FPU nenhum elemento constitucionalmente que lhe impede não continuar dentro do FPU porque que o presidente da Unida diz que é um posicionamento político sim, político a intenção já tem medo de Abel sair o doutor o doutor o engenheiro Alberto não tem medo do doutor Abel por uma razão muito simples tanto faz o engenheiro Alberto como o doutor Abel são quadros são políticos de renome dentro deste país mas há um elemento que eu queria aqui salientar aquilo que o doutor Mabanza disse que a oposição FPU quer atingir o poder a todo custo nenhum partido político mesmo que criar hoje um partido político o objetivo é atingir ao poder político de forma desmedida agora de forma desmedida para a FPU isso não é bem verdade doutor Mabanza repito FPU é vontade do povo angolano vai para a rua tenta só ouvir a sociedade o que eles vão dizer sobre a FPU é vontade do povo angolano o nosso objetivo o nosso objetivo um momento só o nosso objetivo o nosso objetivo é atingir o poder político trazer o verdadeiro democracia dentro deste país este país este país precisa de todos nós este país precisa de esforço de todos os seus filhos já o contrário do partido que sustenta o poder em que o país só para quem tem cardão de militante do MPLA é o angolano é que merece tudo e mais alguma coisa não é esta democracia não é esta o verdadeiro país que queremos trazer para o povo angolano queremos a FPU a UNITA atinge o poder para governar com todos é por isso que o governo da UNITA chama-se GIP governo inclusivo e participativo estamos a olhar o doutor Mabanzo é do MPLA é um quadro é tecnocrata junta-se a nós para construirmos o país é esta a governação da UNITA agora a todo custo não é se fosse a todo custo a UNITA em 2022 depois dos resultados tinha tudo para atingir o poder doutor Damião mas não sabe por que sabe por que sabe por que olhou para o país olhou para o povo angolano ele disse não e foi o engenheiro Adalberto só um ponto de ordem não podemos atingir o poder doutor Damião não é só um ponto de ordem com outros meios em 2022 e ver o povo angolano não é quem venceu as eleições em Angola é o MPLA portanto venceu foi se me dizer aqui é o MPLA por intermédio de CNE ok os cidadãos foram às zonas o doutor teve noção tem noção tem noção fiscalizou as eleições fiscalizou as eleições não gosto de falar não doutor Abanço eu vou lhe dar a palavra não te preocupe só estou a lhe perguntar o MPLA perdeu as eleições em 2022 e eu posso lhe provar posso lhe provar eu sou secretário municipal do Talatona desde 2019 o MPLA no Talatona teve sabe qual é o resultado que ele teve nem ganhou nenhuma assembleia teve 65 mil votos a UNITA teve 145 mil votos até no futuro rebelas o MPLA não ganhou perdeu ok doutor Mabanza ok muito obrigado sabe o que acontece senhor jornalista e o colega de painel doutor Damião perceba o seguinte quem venceu as eleições em 2022 foi o MPLA porque os cidadãos angolanos o povo angolano mais uma vez colocou o MPLA em frente dos destinos desse magro país porque porque entendeu que o MPLA ainda continua ok dando esperança a este povo de que é o partido mais organizado é o partido que é capaz de corresponder com os anseios do povo angolano e por isso mais uma vez colocou-lhe de forma legítima a estar em frente e a governar este belo país primeiro segundo o doutor Damião estará a desinformar quando está a dizer que a FPU é como que o povo não o MPLA é vontade do povo angolano e é mito o MPLA hoje não é o povo doutor Mabanza o MPLA hoje não é o povo sabe por que sabe por que deixa-me terminar doutor Damião tenha calma doutor Mabanza é muito normal calma doutor Damião não estamos em debate é muito normal isso é muito normal convém que me deixe que eu termine senão vou esquecer tá bom vou deixar terminar só um ponto é possível é possível só um ponto doutor Mabanza doutor Mabanza honestamente e aquilo que se diz na minha língua na língua dos portugueses meu filho falas a verdade a verdade vai te tornar o rei então toma base o povo angolano não é o MPLA não é o MPLA por uma razão muito simples por que o MPLA para realizar uma atividade é preciso colher as pessoas os estudantes os trabalhadores em nenhum momento o MPLA ganhou as eleições em 2022 fruto disso veja o país como está se realmente o povo angolano confiou no MPLA confiou a fome votar na fome que até hoje a crise de 2014 até hoje isso é incompetência se me dizer que a CNE que legitimou a vitória do MPLA que deu a vitória no MPLA sim mas este povo não até na minha terra em Quimben até hoje as pessoas sofrem as pessoas quando você identifica-se dizer que sou do MPLA ninguém vai te aproximar deixe-me só perguntar antes de rebater o meu amigo queria perguntar por que os nossos adversários políticos da UNITA gostam de pronunciar o MPLA eu gostava de fazer uma correção aqui ao meu amigo de painel eles sempre dizem o MPLA é o MPLA portanto sempre que vocês estiverem a se referir ao nosso partido ao glorioso MPLA então devem dizer mesmo MPLA e não MPLA meu camarada é o MPLA segundo com a FPU a UNITA ganhou apenas imagem não ganhou poder portanto podem 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 ver mesmo pelo número de deputados 90 deputados portanto não correspondem com aquilo que se podia considerar se a FPU tivesse dado algum poder à UNITA portanto é um falso problema estarmos a vangloriar uma figura que até do ponto de vista legal não existe e como se sabe agora com a criação com a aprovação do Prajá nós vamos ter vamos verificar como estamos habituados muitas contendas entre 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 os partidos políticos integrantes dessa designação FPU e terceiro dizer que quando o doutor afirma tudo insinuando que o MPLA não é não é o povo e o povo não é o MPLA só está a dizer aquilo que a UNITA é a UNITA é que não é este é a verdade este aqui é a verdade crua e nua dentro desse país deixa eu terminar doutor nunca será povo porque a UNITA ainda não tem capacidade para governar o nosso país só o MPLA sendo um dos melhores partidos de África é que tem essa 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 capacidade e portanto por isso é que costumamos a ver que os pretos eleitorais o MPLA sempre está a vencer porque é porque é o partido mais organizado do país e nós estamos a invitar esforços para que sejamos mais organizados a todo o tempo ok e penso que são falsas as informações as declarações segundo as quais a FPU estará a congregar algum poder nesse sentido ok doutor Mabenza olhando para a trajetória de Abel Chivukovuco saiu em várias frentes e foi supostamente expulso da Casa CE e posteriormente criou um partido hoje por hoje Abel Chivukovuco também foi expulso da UNITA numa questão em que onde enquanto o presidente da UNITA foi a Isaias em Gola Samacuva começa a se ver que Abel Chivukovuco não é uma flor que se cheira exatamente ou pelo menos transmite a ideia de que já não é um político com capacidade de gema como tal como muita gente quer aqui mostrar porque penso que já não é pelas imagens pelas práticas de tudo quanto foi a sua trajetória política foi perdedor penso que num dos congressos da UNITA antes que ele fosse expulso de lá foi expulso na casa CE ok portanto foi perdendo foi perdendo a boa imagem depois agora com a FPU como que os seus os seus amigos poderão ter seus amigos entre parentes aqui digo seus seus colegas políticos da oposição terão pensado que uma das formas de não deixarmos que ele caia de uma só vez podíamos colocá-lo diante da FPU com seu projeto e portanto ainda assim não é o suficiente para nesse momento poder ser alguma poder ser alguma algum toque para para o desenvolvimento da sua política até ao ponto de vencer alguma alguma eleição ok é verdade que de certa forma será um dos um dos motivos para de dividir não é para dividir o o o a hegemonia com com os seus colegas na senda política é verdade e eles estão habituados com isso mas não é suficiente para sufragar a capacidade política e a organização do MPLA que trabalha de forma antecipada e de forma estratégica para a manutenção do seu poder eu penso que não vai ser algo diferente não vamos ver um abelso como dos tempos dos tempos antes da sua ascensão na UNITA porque penso que a FPU como disse vai de certa forma perder perder a pujança que tinha repito a FPU apenas deu imagens à UNITA do que poder como devia fazer doutor considera a FPU um nado morto considero a FPU um nado morto obrigado doutor doutor Damião como é que está de acordo com as declarações do doutor Mabaz o MPLA está preocupado com a FPU e sempre esteve preocupado fruto disso o MPLA quis combater o líder que o coordenador do FPU até em exaustão se o MPLA não estivesse preocupado não deveria combater o engenheiro Alberto até em exaustão também queria aqui ajudar o doutor Mabaz para dizer que o MPLA não é um partido organizado doutor o MPLA não interessa posso dizer o MPLA pode ser o MPLA não tenho problema de me pronunciar mas gostaria que seja o MPLA o MPLA PT portanto o MPLA não é um partido organizado mas organizado a nível de África e muito menos a nível deste país se o MPLA fosse organizado um dos problemas que o MPLA tem e os seus quadros é a falta de humildade fruto disso a falta de humildade o país está como está agora vejamos uma coisa se o MPLA fosse um país se fosse um partido organizado a crise que assola o país desde 2014 até hoje já teria fim se o MPLA fosse um partido organizado o doutor já visita as administrações distritais e municipais para ver as condições como estão tenho paciência de ver os vossos secretariados dos distritos e das zonas as moscas as moscas o MPLA hoje num distrito numa zona não tem capacidade de congregar há mais de mil elementos não isso não é verdade eu estou a lhe dizer 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 isso para uma atividade sair em condições tem que se apoiar as igrejas mas isso não é verdade isso é sério isso é sério e a UNITA e a UNITA do ponto de vista da organização de aceitação dentro desta sociedade dentro deste país o MPLA não está à frente da UNITA e os quadros da UNITA são quadros sérios o MPLA trouxe o programa de combate à corrupção quantos quadros da UNITA estão nas cadeias fora do tribunal quantos quadros isso também não deixa ser princípio da organização a lealidade os quadros do MPLA não são leal nem com o país nem com o próprio MPLA a organização congrega várias coisas nela como é que foi o óbito do vosso presidente José Eduardo de Santos acho que aquilo é a organização do ponto de vista social doutor Damião nós estamos a falar sobre a organização não calma eu acho que a organização a organização é tudo isso o MPLA se fosse um partido organizado o país estaria de uma outra maneira sabe o que acontece geralmente a UNITA gosta de fazer relações sobre situações que não sabe ao fundo não isso não faz parte da organização não houve nenhum problema é o partido não houve nenhum problema não houve nenhum problema se dentro do MPLA o MPLA não estiver organizado o país não vai ficar organizado veja a fome a miséria sabias que hoje sabias que hoje sabias que hoje agora não vai me deixar falar calma vou só vou só estou a dizer não vai me deixar hoje o povo angolano os contendores de lixo tornaram agora banquete para o povo sabia disso cada família hoje tem contendor de lixo acho que o país está organizado isto não é organização MPLA não vamos trazer aqui vamos trazer aqui não vamos aqui continuar a trazer aqui esquece isso não vamos continuar trazer aqui história de um gangula a história de um gangula tem que terminar dentro desse país doutor queremos informar com a verdade é isso que nós queremos e o doutor disse muito bem tem uma impressão ilusória pelo fato de a UNITA ter tido alguns votos mais importantes na província de Luanda mas vocês não confundem Luanda com Angola por isso é que o MPLA venceu as eleições porque teve mais votos em relação a outros partidos políticos como é que explica isso? a UNITA ganhou em Luanda a UNITA ganhou o que vale o que vale é o resultado no total o doutor disse tivemos alguns votos não a UNITA ganhou em Luanda se não fosse roubo da CNE a UNITA teria quatro deputados em Luanda isso é uma acusação grave não é grave nós podemos provar isso podemos provar isso a UNITA ganhou a UNITA ganhou em todas as cidades precisamos em todas as cidades precisamos dar fé à UNITA e credibilidade às instituições do Estado doutor 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 muitos dos deputados da UNITA tem até faltado com respeito pelo seu próprio presidente do país num pleno ato de mensagem a nação os deputados fazem uma ruaça dentro da casa ainda temos vamos para lá dentro da Assembleia Nacional doutor isso não é ruaça na democracia eu acho que eu estou a dizer os quadros do MPLA é preciso é preciso ler eu recomendo que devem ler investigar a questão de manifestação da Assembleia não é ruaça sabias que há países dentro da Assembleia se atiram até sapatos tem noção disso isso é ruaça mas nós na democracia é normal infelizmente uma coisa o MPLA é alérgico o MPLA a essa governação do MPLA é alérgico nas manifestações tu achas que um deputado a manifestar-se de uma condição isso é ruaça e aí interromper o discurso do seu presidente da república ele é livre o presidente o presidente de João Lourenço eu só vou me manifestar como chefe do executivo eu só vou me manifestar eu só vou me manifestar quando alguma coisa normal está a acontecer só vou me manifestar quando uma coisa normal está a acontecer é uma manifestação doutor é uma manifestação pacífica quando você está a mostrar vamos começar a dizer que nós queremos libertem os presos políticos isto é uma manifestação pacífica doutor Damião vamos a uma outra questão as declarações do político Abel Chivoucovoco recentemente afirmou que é amigo do presidente João Lourenço fala com ele constantemente volta e meia é legalizado o seu partido e hoje Chivoucovoco tomou posse como membro do Conselho da República acha que Abel Chivoucovoco ainda está pronto para continuar a servir da frente patriótica eu repito reteio eu continuo a acreditar que o doutor Abel Chivoucovoco vai continuar no FPU agora se tomou posse no Conselho da República em que condição ele tomou posse conselheiro ok ele afirma que o presidente é amigo ele é que afirma isso mas nós estamos a dizer e o doutor Madanzi foi tão feliz quando analisou sobre a pessoa do doutor Abel nós queremos olhar o doutor Abel como um quadro não queremos olhar o Abel como pessoa aquilo que Abel tem que pode servir para o país é isso que nós queremos olhar precisamos aqui dividir as coisas Abel como pessoa e Abel como político o que ele pode oferecer para o país agora em que condição ele tomou posse se ele afirma que ele tem tido encontro com o João Lourenço que é seu amigo e tratou-lhe assim é seu amigo ok convidou-lhe no conselho como amigo eu sou o doutor Abel e quem o convidou devem saber mas nós enquanto quadros enquanto cidadão angolano queremos olhar o doutor Abel não é verdade como um quadro político que tem tudo para dar para o país tem alguma coisa para dar para o país e continua a afirmar que ele vai continuar no FPO pode acreditar hoje como é que os mais velhos olham para Abel se convocou enquanto membro da FPO neste tempo em que o mesmo concorreu nesta força que mais velhos os mais velhos da UNITA os quadros da UNITA a UNITA a UNITA tem um documento que todos nós obedecemos chama-se o estatuto do partido do partido nenhuma pessoa está acima do estatuto da UNITA nem o presidente nem os mais velhos todos nós devemos obediência ao estatuto do partido como é que os mais velhos estão a ver como é que os mais velhos estão a ver o doutor Abel como um quadro que vai contra o FPO ok já para terminar doutor Mabanza que mensagem deixa ou melhor que recomendações pode deixar Abel Chivucovoco um dos quadros da UNITA e agora com a Frente Patriótica UNITA pronto desejá-lo força nessa época porque a política nacional tomou um rumo muito desenvolvido aliás se olharmos para aquilo que as pessoas olham a forma como as pessoas olham para a política hoje no mundo e em particular para nós cá em Angola devemos então considerar que há grandes desafios para todos políticos porque não é fácil agora manter essa hegemonia e pronto apesar de ser um político inconstante no sentido de que não tem até este momento antes da aprovação do seu partido político para já não tem tido alguma 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 estabilidade política no sentido de estar numa formação política por muito tempo mas ainda assim acreditamos no sentido no princípio de tolerância não é consideramos ser um filho da pátria aliás ele mesmo nas suas palavras disse que é amigo do presidente penso que ele é moderado nesse sentido sabe ser presidente de um partido político sabe fazer as devidas posições quando fala para o seu adversário outro presidente de outro partido político e quando fala como um cidadão lúcido como um quadro do país como é qualquer um quadro do país portanto penso que agora vamos ver vamos ver vamos aguardar para ver ok doutor Damião que recomendações deixa o político Abel Chivu Kuvu agora com a nova força política bom mais outra vez parabéns para o doutor Abel por ter legalizado para já servir Angola o meu conselho que eu deixo para o doutor Abel o doutor Abel ele é um político mas é preciso olharmos e ouvirmos aquilo que o povo está a dizer o doutor Abel tem noção o que é que ele quer repito este povo tem maturidade o eleitorado de 2012 não é o eleitorado de 2022 queremos aconselhar o doutor Abel está no conselho da república a vida de para já é dentro do FPU há risco em dizer que este povo vai castigar as pessoas como fez com a Casa CE e fez com o partido quentino se o doutor Abel achar que tomara outro rumo fora do FPU este povo vai castigar porque é o povo que pediu a FPU aqui fica em nome de pandemia ou seja nini doutor Abel ou seja nina ou seja Legenda Adriana Zanotto